Os modelos de ônibus escolares fazem parte da nova frota de veículos que levarão alunos para as escolas em todo o país. Com investimentos de quase 74 milhões de reais, os recursos foram adquiridos pelo novo PAC. De última geração, os ônibus apresentam mudanças que dão mais conforto e segurança para os alunos, como poltronas acessíveis, ar-condicionado, rastreamento do veículo e até entrada de USB para os estudantes. Os veículos foram apresentados ao presidente Lula e ao ministro da Educação, Camilo Santana. Os 162 ônibus de cinco diferentes modelos fazem parte da primeira etapa do novo PAC Seleções, que garantiu a compra de veículos para o programa Caminho da Escola, que vai atender 1.500 municípios. No total, será um investimento de 711 milhões de reais para a compra de 3 mil veículos para atender 147 mil estudantes. Lula e o ministro da Educação também assinaram o projeto de lei que define o novo Plano Nacional de Educação. Com 18 objetivos, o PNE define ações, estratégias e metas nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior e estrutura e funcionamento da educação básica. O plano traz as novidades, ele foca na qualidade da aprendizagem, inclusive separando, porque o IDEB trata da aprendizagem e trata do fluxo. Então ele separa um pouco isso, os novos indicadores, trata da questão da equidade, da inclusão, que é algo que precisa reduzir as desigualdades educacionais desse país. O Plano Nacional de Educação é a principal ferramenta de planejamento dos objetivos, metas e estratégias para a educação brasileira. Previsto na Constituição, o plano vale para os próximos 10 anos e é construído com a participação da sociedade civil organizada. Não há espaço nesse mundo competitivo, nesse mundo digitalizado, nesse mundo de inteligência artificial, não há espaço para quem não investir na educação. Não há espaço. Por isso é importante a gente acreditar piamente que cada centavo que a gente colocar na educação não é gasto, é investimento no futuro desse país.